Aoba, uma coisa que eu tenho certeza que você não aguenta mais É esse povo aí que fica pedindo pra você colocar vídeo no reverso Gente, coloca esse vídeo no reverso, o cachorrinho explode É hilário O cachorrinho vai explodir se você colocar no reverso? Claro que não Então você nem perde tempo, véi Mas esse vídeo aqui me deixou preocupado Me desculpa, mas agora eu vou estragar a sua infância Você já escutou essa música pelo menos uma vez na vida, né? Mas nunca reparou nada demais nela, acertei? Agora escuta ela de trás pra frente Meu irmão, já me disseram que escutar a Xuxa de trás pra frente Não é uma boa ideia, mas tipo assim A gente vai fazer do mesmo jeito, véi Coloquei esse vídeo no YouTube porque eu tô com preguiça Peraí, de doce, doce, ficou sangue, sangue? Como assim, véi? Tá, vamo ver Eu vou cantar e vamo ver se fica sangue Ué, ficou de so, de so Que que eu fiz de errado, Xuxa?